No coração da vibrante Arábia, em meio a palmeiras majestosas e dunas douradas, existia uma cidade mágica chamada Oasis Esmeralda. Lá, entre casas coloridas e ruas estreitas, vivia uma escada rolante encantada chamada Escada Mágica. A Escada Mágica não era uma escada comum. Ela possuía um poder extraordinário, transportava crianças e seus animais de estimação de pequeno porte para lugares fantásticos e aventuras inesquecíveis. A cada dia, a escada se transformava em um portal para um novo mundo, levando seus passageiros a viagens incríveis. Um dia, a pequena Yasmin e seu fiel cachorrinho, Sultão, embarcaram na Escada Mágica para uma aventura épica. A escada os transportou para um reino de doces e chocolates, onde rios de chocolate fluíam e árvores de pirulitos cresciam até o céu. Yasmin e Sultão se deliciaram com guloseimas mágicas e conheceram amigos hilários feitos de biscoitos e marshmallows. Em outro dia, a Escada Mágica os levou para um reino subaquático, onde nadaram entre peixes coloridos e corais vibrantes. Yasmin e Sultão exploraram grutas submarinas e brincaram com golfinhos brincalhões, criando memórias inesquecíveis. A cada viagem, Yasmin e Sultão aprendiam algo novo e faziam amizades incríveis. A Escada Mágica os ensinou sobre a importância da amizade, da bravura e da descoberta. As aventuras da dupla se tornaram lendárias em Oasis Esmeralda, inspirando outras crianças a embarcarem em suas próprias jornadas de fantasia. Com o tempo, a Escada Mágica se tornou um símbolo da cidade, um lembrete de que a imaginação e aventura estão ao alcance de todos. Crianças de todas as idades sonhavam em embarcar na escada e viver suas próprias histórias mágicas. E assim, a Escada Mágica continuou a encantar e inspirar, tecendo histórias incríveis e conectando crianças e animais de estimação em um mundo de fantasia e amizade sem limites.